Quero ver o sol nascer Quero ver o sol nascer Eu quero viver E Deus pra se tornar sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra que ele beijou Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Bem que eu me lembro Da gente se atar aqui Na gravada Eu sou do céu O 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 céu